Vamos lá, aloração azul sempre no pedacinho que a galera gosta, é o nome dessa marca aqui, KTO, onde a diversão acontece. É, quem apostou aí no rival, palpitou, nas odds da KTO, levou a melhor. Infelizmente para nós cruzeirenses e para toda essa nação azul, quase 62 mil cruzeirenses presentes aqui ao Mineirão, para ver mais uma cagada, para ver mais uma burrada, mais uma lambança, mais um atestado de incompetência de um treinador que não estava preparado para comandar os destinos do Cruzeiro. Por isso que eu estou dizendo aqui, no meu título de comentário, o Lacamont não pode ser premiado com permanência, acorda SAF, acorda Ronaldo. O rival teve peito, coragem, como disse o professor Wellington Ferreira, para mudar uma semana antes da final, do primeiro jogo. e com dois, três jogos, sei lá, teve até lá da Libertadores, mas ele nem no banco pôde ficar, cumprindo suspensão. Eu falo o treinador deles, que foi um péssimo zagueiro, diga-se de passagem, o Adriano Imperador deitava e rolava em cima dele, o Ronaldo Fernandes deitava e rolava em cima dele, todo mundo deitava e rolava em cima dele. E saiu daqui hoje campeão. E ele tem que dar um abraço, sabe em quem? No Lacamont, é, no Nico, Nico, Lacamont, de novo incompetente. Gente, eu tenho aqui vários adjetivos, vários adjetivos. Eu não gosto de jogar baixo, eu não gosto de palavras de baixo calão, de ser um cara agressivo. Eu prefiro comentar com o meu emocional, mas sem palavras agressivas. Agora tem umas que tem que ser ditas para sintetizar o que o seu Lacamont vem fazendo no comando do Cruzeiro e fez hoje aqui. Eu fui perguntado essa semana, porque tem uns babacas que nos questionam de vez em quanto. Aí já está criticando, vai derrubar mais um treinador, né? Você vai pedir a cabeça dele então? Se ele perder o título, vou. Se ele perder o título, vou. Porque a vantagem é do Cruzeiro. O Cruzeiro tem a vantagem. Aliás, não foi semana passada, foi retrasada, antes do primeiro jogo. E eu falei, se perder o título, eu vou pedir a cabeça sim. Ainda mais fazendo a lambança burrada que ele fez hoje aqui. Que foi a alteração, tudo bem se o Vital estava sentindo ou não. Colocasse os influentes, colocasse o outro jogador no meio campo, trazer um zagueiro, colocar três zagueiros e chamar de novo o Atlético, como ele chamou no primeiro tempo da primeira partida da decisão. E depois ele tira o terceiro zagueiro e coloca o meio. O que ele tinha que fazer antes, ele não fez. Aí quando ele fez, a vaca já tinha ido para o brejo, né? Aí o Atlético já estava em vantagem com os dois a um. Ah, tudo bem, falha do goleiro, falha. Rafael Cabral jogando adiantado, pecou. Aliás, o Cruzeiro sempre perde para o Atlético na hora errada. Na hora que não pode perder e ganha na hora que nem precisa ganhar tanto. Sabe? No Brasileiro, ano passado, precisava ganhar para se safar. Mas na primeira fase, não. Aí na hora que tem que ganhar, a decisão não ganha. Não ganha por quê? Não ganha porque o celular acabou. É incompetente. Não é o nome para comandar os destinos do Cruzeiro. Está na hora do Cruzeiro aprender o seguinte. Se tem empresário por trás, se tem gente que ajuda, se tem Pedro Lourenço, Pedrinho, Fulano, Beltrano, Cicrano, que ajude então a bancar a contratação de um grande treinador. Porque se eu fosse um empresário bem sucedido e tivesse grana, pela paixão, pelo amor que eu tenho no Cruzeiro, eu botava no meu bolso, sim. Eu ia ajudar a pagar um grande treinador. Por que não? Eu sou Cruzeiro. Se o empresário é Cruzeirense, ele demonstra, amor. Gente, daqui a pouco vão dizer que eu estou criticando o Pedrinho. Não estou falando que é ele. Porque ele eu sei que ajuda pra caramba. E não é de hoje. E já salvou o Cruzeiro em muitas oportunidades. Eu falo no geral. Cadê o Ronaldo que ia buscar parcerias para grandes contratações, para abontar time e tudo? Cadê os parceiros? Cadê as multinacionais? Até hoje eu não estou vendo isso. Então aqui, Larcamão 3, Cruzeiro 1. Meu placar. Incompetência. Matheus Vittal, que eu elogiei no primeiro tempo, fez o gol. Camisa 7, iluminado, aos 7 minutos fazendo o A0. Sarávia, numa facilidade, atrás de três zagueiros para meterem cabeça. Com o goleiro adiantado, poxa. Ora, bolas. Hulk de pênalti. Jogador experiente como o Lucas. Que não está bem, não é de hoje. Eu que tanto elogiei, não está bem. Não é de hoje. Aliás, depois de veterano, de ganhar dinheiro, ficou rico. Ficou mascarado também. Ficou mascarado. Que nem atender, ele atende. Ele atende a quem interessa a ele. Mas tudo bem, não faz falta não. Não faz falta não. Para o canal, não. Graças a Deus. E aí o Hulk, ele pensa, esperar que Rafael Cabral vai defender igual disse o Washington. Está de brincadeira, um cara que chuta forte como ele. E aí, dois a um. Daí o Cruzeiro tentou, estava dizendo naquela altura do campeonato, quando o professor estava. Porque ele tem que fazer isso mesmo. Ele é narrador das multidões. Ele é cruzeirense. Ele é apaixonado. Como todos nós, ele tinha que realmente botar otimismo, pensamento positivo. E eu dizia, mas o time está desorganizado, desestabilizado pelo seu treinador. Está complicado, está difícil. Aí vai todo mundo, terceiro gol, um contra-gol, uma jogada do Paulinho. 47,30, escapa. Fatura liquidada. Título do rival. É isso aí. Parabéns, Saf. Parabéns, Manoel. Pela falta de ousadia de vocês. De não terem peito de trocar o treinador na hora que deveriam ter trocado. Nem sei se vão trocar. Olha, sul-americana. Brasileiro. Que o Roberto Galucho disse essa semana, lá no Bitaca Bar. Que ele estava preocupado com o brasileiro. Esse elenco que aí está, é elenco para brigar na prateleira ali, debaixo. Sabe como? Brigar ali na décima posição. E coisa parecida. Qualquer coisa além disso, vai ultrapassar as minhas expectativas e acredito que da maioria. Não se iludam. Não se iludam. Como muitos se iludiram com o seu larcamão. O Cruzeiro não fez nada de diferente. Nesse campeonato primeiro, não jogou com sobras em nenhum momento. Com exceção daquele clássico, na primeira fase, jogou com autoridade e ganhou por 2x0. E jogou mal o primeiro clássico da decisão e se recompôs na etapa complementar, também com cagadas e mais cagadas do seu treinador com a escalação inicial. E hoje aqui com 1x0 ele me faz essa primeira troca, chama o adversário para o seu campo. Que falta de ousadia. Que falta de coragem. Gente, não pode afrouxar, não pode ser frouxo. Treinador de um time gigante não pode ser. Mas é o meu pensamento, sabe? Por isso que eu estou fazendo aqui uma coisa que eu nunca fiz. O Ronaldo nunca me atendeu. Eu também não faço questão. Torço pelo sucesso dele, porque o sucesso dele é o sucesso do Cruzeiro e é o meu, automaticamente. E principalmente de toda a nação azul. Mas, ô Ronaldo, eu nem sei se você me acompanha. Você não me lembra, não se lembra de mim como repórter, claro que não lembra. Seu negócio é um outro mundo, você vive um outro planeta, que está bem distante dos humildes. Aliás, o Neto até já falou de você, da sua humildade e tudo mais. Então, eu queria te fazer um apelo como um verdadeiro cruzeirense, como um representante de grande parte da torcida, o representante que eu me intitulo é como repórter, como jornalista que sempre fui, sabe, procurando divulgar com muita lealdade as notícias, sem fazer críticas baratas. Não, longe disso, eu estou criticando justamente as lambanças, a incompetência. Aí eu não posso bater palma, senhor Ronaldo. O senhor viu hoje aqui o que o seu treinador fez. Então, um apelo, eu tenho certeza que em nome da maioria, que alguns me critiquem, tudo bem, cada cabeça uma sentença, eu sempre digo essa frase. Manda embora. Não deixa para a semana que vem sul-americana, não. Não deixa para o brasileiro, não. Busca um treinador competente. Busca lá. Busca os empresários. Faz uma vaquinha lá. Pede a torcida para colaborar com o salário. Sei lá, inventa alguma coisa. Você tem um departamento de marketing. Cria alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas vamos trazer um treinador que seja, pelo menos, ousado, corajoso e que entenda a essência do Cruzeiro. O que é o Cruzeiro? Só isso que eu estou te pedindo. Se o rival mudou a dois jogos de uma final, com dois jogos de final, o senhor não mudar? Quantos jogos fez o Larcamão aí? Tem na ficha aqui. Sempre o Cruzeiro manda aqui a... Eu vou até pegar aqui. O Cruzeiro sempre manda assessoria. Se você achar primeiro aí, você me fala. Por gentileza. Porque senão eu vou me perder aqui no meu comentário. Eu já estou até alongando quando não era para poder alongar aqui. Estou procurando aqui a assessoria que manda o pré-escrite. E eu não quero cometer aqui nenhuma injustiça. Eu vou falar os números aqui. Aí muita gente pode achar bacana aqui. Olha os números dele aqui. 14 jogos. 7 vitórias. 3 derrotas com a de hoje. 4 empates. Fez 21 gols. Sofreu 13. Aí vocês acham isso bonito. Na campanha maravilhosa de seu Larcamão, ele tem mais vitórias. Tem que vencer na hora que tem que vencer, pô. E hoje ele nem precisava vencer. Era só empatar que ele ia ser campeão, aplaudido aqui. E o criticado eu. Porque os caras iam descer. Ele me tá vendo? O entrador que você criticou. Reconduziu o Cruzeiro ao Caneco. Ataça o título. Tá aí. Mas se estão satisfeitos, eu não estou. Confesso, estou triste como toda essa nação azul. Não consigo imaginar mais que Larcamão tenha forças e tenha o apoio dessa torcida pra seguir no comando. O que é que ele vai arrumar na Sul-Americana? O que é que ele vai arrumar no Campeonato Brasileiro? Com esse medo, com esse temor, com essa covardia, com essa falta de ousadia? Onde que nós vamos chegar? Larcamão e diretoria? Ou com Larcamão e diretoria? É o questionamento que eu faço. Perder faz parte do jogo. Mas perder de uma forma tão incompetente como perder o Cruzeiro. E principalmente com iniciativas, tomada de decisões erradas, de um treinador que já mostrou a sua fragilidade, dói mais ainda. A torcida contava com esse título hoje. Eu também. Podem ter certeza. Tá doendo muito. Vamos dar tempo ao tempo e que a SAF saiba tomar a decisão que tem que tomar.